Ok guys, você está no Conheça Aqui, direto do Pub15. Hoje o povo de Legião Urbana fazendo uma apresentação sensacional aqui para a cidade. Tudo de muito bom gosto, preparado para você. Tudo que você quiser saber, conheça aqui. Ok guys, estamos aqui direto do Pub15, na cidade de Açú, ao meu lado o Jorge Luiz, ele que é o proprietário desse lugar agradabilíssimo, esse lugar preparado para receber você e vai falar para nós sobre a programação que nós temos até o final de 2018. Boa noite Jorge, muito obrigado pelo convite, você fala para o Conheça Aqui. Boa noite, é uma satisfação recebê-lo, estou com você. Dizer você que é a alegria de estar aqui nessa noite, fazendo essa agenda cultural da casa. É extremamente importante para a casa e agradecer o que você está aqui também. Hoje nós temos aí o Hugo Cabral, um repertório muito eclético, todo mundo agradou-se aí da banda. Eu queria que você falasse, pedindo mais um aí, eu queria que você falasse o que é que vai ter em Açú, na Pub15, até o final do ano de 2018. O que é que você está preparando aí para a turma aí? A gente está com as propostas aí e a gente está fazendo uma enquete. E essa enquete que a gente está fazendo para o mês que vem, o pessoal está pedindo muito os anos 80. Inclusive até é um resgate agora que a própria Globo está fazendo com relação aos anos 80. Eu acho que é um ano que foi brilhante na cultura popular brasileira. Em dezembro a gente vai ter Beatles. Legal, está confirmado já, então em dezembro vamos ter Beatles, né? Fazer referência à casa, uma casa londrina na cidade de Açú. E como o Jorge falou, você pode participar votando, entrando agora nas páginas do Pub15, através do Instagram, Facebook, ou no próprio site, você pode votar dizendo qual é a banda que você quer curtir aqui no Pub15. Não é isso, Jorge? Exato. E assim, deixando lá mais uma... A gente está fazendo uma catalogando para fazer os cinco anos da casa, a gente está pensando em trazer uma atração aí, que eu acho que vai deixar todo mundo surpreso. A gente está comemorando os cinco anos da Pub15 e você é uma das referências dessa casa para já estar fazendo esses bastidores, que faz muito bem. Agradecer a você, agradecer pela oportunidade que você está andando, abrindo as portas aqui para a Pub15. E a Pub15 também fica muito feliz com isso, Maquinho. Isso é um papel fundamental e fiquei muito feliz com esse meio de comunicação que é a televisão. Viu? Parabéns. Viu? Você já é prata da casa, já. Viu? Bom, eu que agradeço. E meu público também, tenho certeza que vocês também estão curtindo bastante aí o nosso canal. E eu quero que vocês coloquem aqui para o Jorge ver o joinha aí no nosso canal, conheça aqui no YouTube, né? É televisão sim, é televisão na internet, é televisão no seu celular, é televisão onde você estiver. Você pode curtir, conhecer e compartilhar aqui junto conosco, porque você já sabe, tudo que você quiser saber... Foi esse aqui, viu? Parabéns. 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 Legal, né? O cara manda muito bem mesmo. O Pub 15 é realmente um local espetacular que recebe muito bem as pessoas de Açú. E você que é visitante também está convidado a conhecer esse local que faz uma viagem juntando o velho e o moderno, tudo num só lugar, tudo de muito bom gosto pra você curtir. Vai lá, curta aí! Ok, pessoal. Apenas eu, Marcos Costa, falando sobre o Pub 15. Aí fica mole, fica fácil, né? Porque eu sou amigo do Jorge Luiz e da Sueli, proprietário da casa. Mas agora, não por acaso, nós temos mais um Marcos, né? Pra dar a opinião dele sobre a Pub 15. Está aqui ao meu lado o Marcos Leite, Marquinhos também, pernambucano, que vai falar sobre o Pub 15. E você está falando para o conheço aqui, meu amigo. Olá, tudo bem? O Pub 15 é uma casa muito acolhedora. O ambiente é incrível. Desde a gastronomia até o atendimento, a localização. Hoje eu que vivo rodando esse Nordeste da gente e acabo conhecendo muitos lugares e hoje tenho uma opinião e digo a vocês com certeza, a Pub é uma das melhores casas que eu conheço de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, Ceará. E digo a vocês com certeza, venham que vocês não vão se arrepender. Ambiente, culinária e bebidas. Show de bola. Legal. O Marcos Leite, que é empresário hoje do ramo de perfumaria, mas que antes também já atuou. O grande artista, conhecido no Brasil inteiro, ele vai falar agora pra vocês. Então ele tem sim propriedade pra falar sobre o que é um lugar de entretenimento e qualidade. Exato. Eu, durante o setembro, trabalhei com eventos, ajudando um grande amigo, Gabriel Diniz. E isso me levava a conhecer lugares, Natal, João Pessoa, Recife, Maceió. E todos esses lugares me quiseram poder apreciar melhor as bebidas, os lugares das pessoas do ambiente. E hoje o ambiente da Pub é um que ainda me surpreende. E espero que não fique só por aqui. Espero que um dia a Pub que se expanda pra Recife, Natal, João Pessoa e outras pessoas possam ter o prazer de conhecer uma casa tão bem construída e tão bem acolhedora como a Pub. Um abraço. Então é isso, galera. Tem Marcos pra Marcos. Eu falei aqui pro Marcos Leite. Marquinhos Pernambucano. Marquinhos também. E você já sabe. Tudo que você quiser saber, conheça aqui. Marcos Leite. 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 Mar Mano, boy, baby Oh, 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 oh Ok, galera, aqui do meu lado ele que é um dos ícones do rock'n'roll aqui de Açú, um dos precursores, ninguém melhor do que ele para falar sobre essa casa que tem tudo a ver com esse tema hoje, uma banda muito legal, não é, Luz Flávio? Fale para nós aí do Conheça aqui sobre o que aconteceu aqui hoje e, claro, sobre a Pob 15, a galera quer conhecer que não é de Açú, quem é de Açú quer saber o que vai acontecer daqui para o final do ano, agora é com você. Bom, a Pob 15 eu sou suspeito de falar porque eu sou um sócio da casa, sou freguês assíduo, aqui o esporte requinte, sofisticação, qualidade, sempre tudo de primeira, os eventos que aqui acontecem são de primeiro nível, então recomendo para todos que querem conhecer a Pob 15, não só os espetáculos que aqui são disponibilizados, o evento realmente sempre é de qualidade, então está todo mundo convidado. Tivemos aqui Hugo Cabral e banda, num tributo à Legião Urbana, fazendo aqui uma prêmia também que no dia 10 teremos aqui o melhor do pop rock dos anos 80 e é isso que a Pob 15 prima por oferecer para os seus clientes, os seus visitantes, aqueles que conhecem, os que chegam pela primeira vez no estabelecimento, música de qualidade, atendimento de primeira, requinte e sofisticação, essa é a característica da Pob 15. Fala aí para nós sobre o Hugo Cabral também, o que você achou da apresentação? Ah, foi uma apresentação legal, naquilo que ele se propõe a fazer, que é o pop rock dos anos 80, começou fazendo tributo à Legião Urbana e enveredou por outros caminhos, sempre nesse nicho, tocando aqui Capital Inicial, Barão Vermelho, Caça Ele, Paralamas de Sucesso, enfim, tem um vasto repertório nessa linha, eu recomendo a todos que gostam desse estilo musical, é sempre uma oportunidade muito boa, rememorar os anos 80, que foi aquela época da explosão do rock nacional, então aqui a gente tem um aperitivo disso tudo, e você só encontra isso aqui na Pob 15, que é o lugar diferenciado aqui na cidade do Açú. Então é isso galera, ficamos por aqui, comecei com o Lúcio Flávio, uma das figuras mais simbólicas do rock and roll do Açú, do Rio Grande do Norte, do Brasil, porque você já sabe tudo o que você quiser saber, conheço aqui, yes! Música 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 O que é isso? 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 Eu tenho mais sucesso aí no estado do Rio Grande do Norte Já participou de concurso e tudo eu estou sabendo que já Nós participamos do concurso que teve em Montserrat no ano passado Graças a Deus fomos felizes de ganhar uma tabuazinha de Mestre Cervejeiro em Revelação uma receita que nós tínhamos de uma cerveja belga uma Belgian Blonde show de bola parabéns realmente e assim interessante porque é uma área em que tem muitos curiosos Mas poucos especialistas assim como você São muito curiosos Alguns amigos meus de Açú Hoje entram em contato Para saber como é esse meio Como faz para pegar, para comprar Hoje nós estamos Num segmento Olha o cara da noite Chegando aqui Já aproveito, já faço um corte aqui E peço para você, diante aqui do Cabral O que foi o show dele para você Rapaz, o show foi massa Era o homem cantando lá Eu fiz questão de ficar na frente Cada música que ele cantava me arrupeava todinho Ele manda de muita coisa O cara é bom, o cara é bom, parabéns Muito obrigado Aproveitar também, Hugo Ficou faltando uma pergunta para te fazer Cara, top 15, fala aí para a galera Aqui o ambiente é top de linha É nível internacional Galera, aqui Vocês são os melhores recebidos possíveis Isso aqui é demais E você Alex Digo até que é um privilégio ter isso aqui em nossa cidade Não é em toda capital que existe isso Um ambiente agradável Acolhedor Boas pessoas Difícil ter isso numa capital Imagina o interior Como a sua Somos realmente privilegiados Somos privilegiados Viu aí galera Vamos valorizar mais Vamos prestigiar mais Frequentar mais Porque esse lugar aqui É de fato um presente Para mim Para o Alex Para o Hugo Que se apresentou aqui hoje Para você Tem novidade, viu Já está sabendo Novidade vindo aí Tem novidade vindo aí Tem um projeto novo Que eu estou fazendo com o Jorge Que é uma cerveja Pub 15 Da casa, viu Show de bola Olha aí Sim Música 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 E se esquecer o lugar que já acabou de mudar Talvez tivesse o nome que era a página Quando eu pedi de voar E se esquecer o lugar que já acabou de mudar